Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira 10 de julho, agora na Espanha 22 horas e 9 minutos, no Brasil 17 horas e 9 minutos, gente, a BTC aqui no gráfico de 6 horas fez o que a gente havia prognosticado no vídeo da manhã, basicamente depois de estressar a lower da nossa banda de VOAC mensal, agora a gente está indo em direção a 31.300, se romper 31.500 é chapéu para o palhaço obedecer, vai buscar 36.000 dólares, olha o que ela fez no 4 horas, acabamos de promover a explosão ascendente dessa cunha triangular, tinha muita gente shortando hoje de manhã, eu acabei analisando a Coin Glass que mede a atividade dentro das principais plataformas de futuros perpétuos e muitos traders acreditavam que a BTC iria corrigir e aí os baleias esperaram a sardinhada entrar na rede e puxaram a tarrafa, agora a BTC embalou, seria preciso romper esse topo aqui, 31.500 para explodir em direção a 36.000 dólares, ficou bonito o gráfico, no intraday também a BTC, o nosso sinal AVAX é BTC e o sinal ofertado no paro SDT também, ambos os sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes, vocês vejam que a BTC agora está acima da upper, basicamente estressando a upper e no diário, vou botar aqui no gráfico diário, a BTC segue dando vigência àquela bandeira de alta, o mastro muito bem caracterizado, como eu reportei no gráfico de 6 horas, é preciso romper 31.500, que seria esse último topo aqui alcançado no dia 6 de julho, para aí sim, estartar essa pernada impulsiva que vai levar a BTC para 36.000 dólares, que é a nossa onda 3, aí vai ficar 1, 2, 3, vai bater em um patamar entre 36 e 40, recuar, formar um pullback, que vai ser a nossa onda 4 e depois numa onda 5 vai explodir para cima de 40.000 dólares no gráfico semanal, a gente consegue visualizar claramente a movimentação da BTC, deixa eu aqui diminuir aqui, aumentar a nossa, os quadrantes para a gente visualizar a próxima resistência, a próxima resistência é a linha superior no semanal, que está exatamente acima de 31.500, 31.750, se romper 31.500 já era, a BTC vai voar em direção a lower subsequente, na projeção, a nebulosidade esverdeada no semanal começou a ganhar bastante espessura, na Seara Fática, uma onda massiva de capital institucional continua aportando no mundo cripto nessa segunda-feira, e a gigante bancária Standard Chartered publicou um relatório através da Reuters, dando conta de que vem um colapso na oferta de BTC, vai haver um choque de oferta, simplesmente a demanda vai explodir, a BTC é matematicamente rara, só é possível se produzir 6 BTCs a cada 10 minutos, a cada bloco confirmado, ou seja, esse choque na oferta, porque a BTC padece de um colapso de oferta, não é como o ouro, que se a cotação sobe muito, as mineradoras de ouro produzem mais ouro, ou buscam mais ouro em locais cada vez mais inóspitos, não é possível acontecer isso com a BTC, e segundo essa gigante bancária Standard Chartered, eles reportaram que a BTC vai a 120 mil dólares até meados do ano que vem, enfim, mais um prognóstico, mais uma projeção na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, mas o domínio das Big Techs no mercado de ações está causando uma ruptura no índice Nasdaq 100, o que eu quero dizer com isso? Essa reportagem na Bloomberg está dando conta de que o benchmark do índice Nasdaq 100, que é o índice Nasdaq, vai ter que ser repesado, repensado e repesado, ou seja, a influência das Big Techs está tornando o índice totalmente descompassado, gigantes como Apple, Microsoft, agora MetaFacebook com a chegada da inteligência artificial, o market cap dessas corporações está voando para além de trilhões de dólares, agora uma Apple vale mais de 3 trilhões, Microsoft mais de 2 trilhões, MetaFacebook voltando para o patamar de 1 trilhão e o que está acontecendo? As outras companhias não chegam nem perto desse valor absurdamente gigantesco de trilhões em termos de market cap e é preciso sopesar o índice, já que o índice ficou muito... A presença das Big Techs no índice Nasdaq 100 causou um desequilíbrio muito brutal e é provável que eles tenham que criar um índice dando um peso diferente para as Big Techs, porque toda vez que uma Big Tech sobe 2%, 3%, eles arrastam o índice lá para cima e acaba não refletindo exatamente esse índice de tecnologia. Vamos ver como isso vai se desdobrar e a Turquia agora finalmente deu um sinal verde para a entrada da Suécia na OTAN. Isso na minha leitura e também na leitura do jornalista que escreveu uma reportagem hoje interessante aqui na Bloomberg vai incendiar a OTAN e também a guerra russo-ucraniana. O Kremlin já deixou claro que não vai aceitar a adesão da OTAN, da Suécia à OTAN e agora com o sinal verde da Turquia, que ainda estava fazendo ali um meio de campo em favor da Rússia, o fato é que agora tudo leva esse conflito russo-ucraniano para um outro patamar, talvez, eventualmente, até nuclear. E o líder do grupo de mercenários Wagner, o Yves Guinev Prigozim, se reuniu com o Vladimir Putin no dia 29 de junho, depois da tentativa de levante e a marcha em direção a Moscou. O líder Prigozim e seus auxiliares se reuniram com o presidente Vladimir Putin, reafirmaram a lealdade ao regime do Kremlin, a lealdade ao Vladimir Putin, a lealdade à pátria russa, enfim, tudo volta como era antes na Rússia. E o Vladimir Putin já pontificou que esse motim já foi debelado, os responsáveis já foram identificados, ele anistiou também o próprio Prigozim. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui claramente agora a 30.974, liquidando os shortados alavancados e caminhando por uma explosão em direção a 36 mil dólares. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Percebam que algumas altcoins ligaram literalmente o Banzai, a BNB subindo mais de 5%, a Matic subindo 7.92, enfim, não foi por falta de aviso. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus, grande abraço e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço.